Vai rolar a bola no Brasileiro, apitou o árbitro, tem bola, Rolando! Vem pelo lado esquerdo, é boa, a bola pro Verdão, olha o Vinícius, levantou, mandou pra, deixou o Magno, que adiciu, salvou, avançou! José Machado, morto os filhos, tá ligado? Olha a bola no Yoma, mandou no Magno, pegou, fuzilou, pra fora! Olha o Verdão, a bola sobrou no Yoma, deu no Morelli, a bola foi rebatida, sobrou no João Magno, voltou no Morelli, brigou pela bola, perdeu! É isso aí, olha o Magno ganhou, meteu essa bola no Vinícius, bateu pra fora! A bola vai ser levantada na grande área, é pro time do Atlético Mineiro, bateu, rasteira, a bola foi pra linha de fundo! Mas olha o Luiz Oiyama, já dominou, dão uma acelerada na jogada, é o Morelli, botou a frente, agora vem o Chumac, no Everson! Antes das alterações, vamos esperar, olha o escandeiro do Hugo, mandou fechado, olha a bola no bate, remate, afasta, tirou o Luiz Oiyama! Vizelic já dominou, Alano pediu, Alano vem na velocidade, foi embora o Maguinho, olha o Alano, dominou, costurou, limpou, vajeitou, preparou, bateu, Everson pegou! Vai levantar essa bola pra direção da grande área, mandou pra lá, mandou direta, a bola passou pelo Tadeu, linha de fundo! É o Hulk na bola, ele vem pra cobrar a favor do Galo Mineiro, bateu direta, a bola vem do Tadeu, Tadeu por macho, ele bateu, mandou pra linha de fundo, é escandeio! Do Goiás, parceiro, cobrança, oito minutos já cresceu, olha a bola levantada, vem no Maguinho, chegou no Ilha!